Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie. E hoje, o filme de hoje que nós iremos falar com vocês é sobre o Drug King. É um filme que lançou agora há pouco tempo na Netflix, ao qual ele é no melhor estilo, assim, mais ou menos do Pablo Escobar, que trabalha com drogas e tal. E a Vanessa, ela estava assistindo comigo e falou nossa, todo mundo parece igual, porque o filme é lá no Japão, Coreia, aqueles lugares asiáticos lá, e se baseia muito por lá, entendeu? Aí, numa partezinha do começo do filme, aparece o Dusan, que é o ator principal, e o seu irmão, que também aparece em várias cenas no decorrer do filme. E eles acabam sendo pegos, e um desses caras lá, que é o líder da gangue, que acaba pegando ele, acaba botando uísque dentro de um balde e acaba fazendo xixi dentro desse balde. E faz com que o irmão do Dusan, o Dusan, acaba bebendo essa mistura, né? Só que ele não quer beber, aí ele pega o irmão dele e vai e corta a orelha dele. E faz com que, assim, o Dusan acaba bebendo, assim, a urina com uísque. Aí, beleza. Aí, lá, parece até aqui no Brasil, né? Todo mundo quer ganhar uma grana extra, uma renda extra e tal. E pra ele começar também a ganhar, ele começa a transportar drogas, fazer aquele famoso burro de carga, né? Já avisei que vai dar merda isso. Só que, como a grande maioria dos burros de carga, todos são pegos, e ele acaba sendo preso. E eu não sei o que acontece, que a mulher lá dele faz uma maracutaia lá, que acaba soltando ele depois de um período que ele passa ali na prisão. Hashtag parece até o Brasil. Aí, beleza. Aí ele já sai, já pensando em merda, né? Em fazer várias coisas e tal, e tudo voltado ao ramo da droga. E ele acaba fazendo algumas parcerias pequenas nesse começo dele. E ele acaba matutando tanta coisa, que ele acaba até pensando num divórcio. Acaba fazendo divórcios, mas é tudo fake. A mulher dele continua morando com ele. Eles acabam se mudando lá pra um lugar chique lá. Parece até uma mansão aí do... Editor, coloca aí aquela mansão lá. Por favor, não coloca a minha, né? Aí, beleza. Aí continua o desenrolar do filme. Sendo que, praticamente naquela casa, quem fica é a mulher dele. Ele vai pra outros estados, às vezes outros países, acaba viajando e tal, pra fazer mais parcerias. Só que, nessas viagens, ele acaba dando de encontro com um agente dos narcóticos que tá no calço dele pra tentar pegar ele. Aí, beleza. Aí, como a coisa vai crescendo muito, ele acaba montando uma equipe. E, nessa equipe, ele tem um professor, que não é o lá da casa de papel, que é formado em química e sabe fazer essa metanfetamina. E, assim, ele acaba espalhando algumas outras partes, que são muito importantes dentro da equipe, chamando as pessoas de cada característica. Só que, mesmo ele sendo casado, ele acaba se relacionando com uma mulher que é mega influente lá no país e ele acaba fechando com ela, acaba se apaixonando no decorrer do filme com ela e faz com que ele comece a crescer no mundo das drogas. Ele consegue até fazer uma parceria com o presidente do Japão. Só que, dentro desse local onde ele fez essa parceria com o presidente do Japão, o rapaz lá, o agente da Narcóticos, estava lá com ele, acaba revistando ele, fazendo várias perguntas e tal. E ele fica puto com esse cara, que o cara não larga do pé dele. E aí, quando ele tá indo embora, ele vai e acaba matando esse cara lá. Acaba essa história de perseguição em cima dele. Aí, a Vanessa tava assistindo comigo, assistindo, né, aqui do meu lado, aqui, fazendo nada. E ela acabou falando que ele fez uma grande merda, que, geralmente, quem trabalha com essa parte de drogas não experimenta drogas, os chefões não experimentam as drogas porque sabem que vai se viciar e isso daí vai acabar com o império. E, justamente, foi isso que ele fez. Ele experimentou a droga e o império dele, aos poucos, foi começando a cair, né. Mas, antes de começar a cair, ele fechou várias e várias parcerias ao qual ele cresceu muito nesse ramo de distribuição dessa droga. Só que a mulher dele acaba descobrindo que ele tem um amante, que é aquela mulher lá, que é mega influente lá no país dela lá. Ah, mas antes da gente continuar com esse vídeo, você já assistiu o filme Drug King? Se sim, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre ele. E, não se esqueça, a gente, no decorrer do ano, a gente vai estar sempre fazendo aqui pra vocês demonstrações dos filmes que estão em lançamento, tanto no Netflix, tanto no cinema. E, não esqueça de você curtir e compartilhar esse vídeo. E, também, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho pra você ser sempre notificado de quando sair os nossos novos vídeos. Agora, vamos voltar agora pro vídeo. Aí, beleza. Aí, começa e continua o desenrolar lá do filme e tal. E, chega uma certa parte do filme que o Dussan acaba falando com seus capangas e matar um dos caras lá que ajudou ele a crescer nesse mundo. Só que, acontece uma reviravolta no meio do filme que o presidente que ele fechou a parceria morre, a mulher que é lá influente acaba largando ele e ele ainda continua usando drogas. Fudeu de vez! E, ele acaba ficando maluco, usando várias e várias vezes a droga e tal. Até que, chega uma certa parte do filme que a polícia vai até a casa dele pra tentar prender ele, né? Já sabendo de toda a artimanha que ele faz, acaba indo pra casa dele. Aí, beleza. Chegando no local da casa dele, acontece um bagulho muito hilário. Os policiais vão entrar. Quando vai entrar, o Dussan começa a atirar. Só que, os policiais não têm arma. Pra poder revidar com eles. E, eles acabam chamando reforços. E, o reforço, nada mais é do que o exército lá do local lá da Coreia, do Japão, lá da Ásia. Aí, beleza. Aí, nesse desenrolar lá da troca de tiro e tal, um dos agentes lá, que tava já perseguindo ele, acaba entrando na casa. E, vai ao local onde tava o Dussan. E, aí, começa a desenrolar. Ah, larga! Polícia! Não sei o que, não sei o que lá. Aí, começa a desenrolar lá pra prender ele. E, vai que o Dussan pega a arma e aponta pra cabeça. E, ele dá um tiro. Sendo que, de uma forma meio Highlander lá, que eu não sei como, o policial acaba... Sabe que filme? É tudo mentiroso. Acaba dando um tapa, tirando a arma lá da mão do Dussan. E, o tiro não acaba pegando nele. E, ele acaba sendo preso. Um passarinho que passou aqui. E, ele acaba sendo preso. E, também, todo mundo da gangue dele, também, acaba sendo preso, também. E, no final do filme, acaba. Parecendo que, ele ganha 15 anos de cadeia. E, assim, acaba esse filme. Bom, agora, eu vou falar um pouco da minha crítica, do que que eu acho, do que que eu achei sobre esse filme, né? Ele pode ser levado um pouco aqui pro Brasil. Apesar de, dele ter umas duas horas de filme. Acho que, duas horas e seis, duas horas e dez de filme. Chegou uma certa hora lá, do filme lá, que eu fui ver até quanto tempo que tinha, já, de duração. Aí, vi que tava na metade do filme ainda. Eu falei, caraca, nossa, que filme grande. Aí, voltando sempre àquela nossa analogia, que eu faço com o bonequinho do Globo, né? Quando você vai assistir esse filme, digamos que você vai assistir aquele filme, esse meio relaxado no sofá, assistindo. E tal, meio que, não te, meu ponto de vista, não te prende muito nesse filme. E ele acaba podendo ser levado até aqui pro Brasil, né? Porque, como aqui no Brasil a gente vive isso, referente a esse negócio de tráfico de drogas e tal, ele pode ser muito levado pra aqui pro Brasil. Pode se tirar um pouco até do que nós acabamos vivendo aqui nessa nossa sociedade. Bom, galera, era isso que nós tínhamos pra falar aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e também ativar o sininho pra você ser sempre notificado dos nossos novos vídeos. E, por hoje, é só, galera. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.